Canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu Criador como uma canção Passarinho, prisioneiro Vivi preso em uma gaiola Eu também fui igual a ele Na minha vida de outrora Também fui um prisioneiro Um dia eu fui libertado Meu passado recordo sozinho Já sofri igual um passarinho Preso na gaiola do pecado Canta, passarinho, canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu Criador como uma canção A tempestade no mar tenebroso Suas ondas tem se levantado Eu procuro sempre me humilhar Eu procuro sempre me humilhar O meu mestre Jesus que me ensina Canta, passarinho, canta Muitas vezes a maré é bem forte Ela baixa e eu passo por cima Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu Criador como uma canção Canta, passarinho, canta O perigo vejo toda hora A estrada secada de espinhos Mas não temo, eu tenho certeza Jesus Cristo é quem cuida de mim Vou tocando meu barco pra frente Atravessando em alto mar E pedindo sempre a Jesus Cristo Que não deixe meu barco afundar Canta, passarinho, canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu Criador como uma canção Passarinho que vive liberto Sua vida é só alegria Ele pode voar pelos campos E cantar suas melodias Assim também comparo Com o homem que vive na luz Faça lutas pesadas na terra Mas um dia essa luta encerra E nós vamos morar com Jesus Canta, passarinho, canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho, canta Canta exaltando seu Criador como uma canção É cantando quem alegra o coração Canta exaltando seu Criador como uma canção Visível mar! Ou fica mais feliz? A ponta exaltando que vive na noite